O que é a comida de hoje? O que deve ter no futuro, pelo menos na minha ideia. Mas, para falar de comida, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Opa! Só isso. A comida, como a gente vê hoje, como a gente via até então, ela tinha mais ou menos dez séculos, sem muitas mudanças. No começo desse século, a gente fala modernista, porque eu acho que essa ruptura com o modelo, com tudo, dá toda a tinta para essa nova pincelada. Essa moderna cozinha, na verdade, começa na França. Lá para os anos 60, está com a novela de cuisine. Quando chefes como Pierre Troagot, Alain Chapelle, pegaram todo aquele modelo estético antigo, daquela coligia francesa clássica, e fizeram a novela de cuisine. Dando uma nova pincelada, quebrando todo aquele modelo antigo, dando novas cores, e iniciando a globalização na comida. É a primeira vez que, sabe, naquela coisa clássica, a gente traz novos ingredientes. Logo depois disso, lá para os anos 80, surge uma modalidade de cozinha, chamada gastronomia molecular. Isso surge com dois caras. Era um físico húngaro chamado Nicholas Kurt e um químico francês, o Hervétis. Esses caras dão uma guinada geral na comida, porque eles passam a ver isso como uma coisa científica, como uma outra história, uma outra visão. Inclusive, o Nicholas Kurt falava que o homem conhece mais do interior de uma estrela do que de um soufflé. Isso começa a se desenvolver. E, nos anos 80, acho que todo mundo aqui conhece Ferrandrià, aquela comida das espuminhas. Hoje vocês veem no Fantástico aquele mago da cozinha fazendo aquelas coisas, aquelas espuminhas. Aquilo tudo foi, basicamente, criado pelo Adrià. Depois dele veio vários outros, como o resto do mundo mental, o Rantia Chats, nos EUA. E, até aqui no Brasil, o Alex Atala, que agora ganhou o quarto melhor restaurante do mundo, o quarto melhor chefe do mundo. Tudo baseado nessa nova tecnologia. E, quando a gente fala de cozinha molecular modernista, não é que a pessoa vai comer aquele gostoso, aquelas bolinhas. as pessoas estão interessadas na aventura culinária, na nova cozinha, no lúdico, sabe? Na quebra de todos os valores que se tinha do passado, e formar uma nova visão. Não é mais o sabor que interessa, mas sim a aventura, o lúdico. Isso é a parte que encanta nessa nova cozinha. Então, deixando isso pra trás, tá? Todo mundo me escreve, eu faço muitos palestras, e as pessoas falam, mas essa cozinha não tem sabor, tem de acabar, não sei o que lá. Não, essa cozinha, ela é cada dia se tornando mais funcional. Porque a cozinha molecular é a introdução de novos ingredientes, tecnologias e equipamentos dentro da cozinha clássica. Tá? E esses pozinhos, que todo mundo acha que é químico, não sei o quê. Eu sei que aqui tem uma grande faculdade, aqui na Mauá de engenharia de alimentos, né? E quem mexe com engenharia de alimentos sabe que são extremamente funcionais os hidrocoloides. Hoje a gente usa agar-agar, lecetina de soja, pra fazer aquelas espuminhas, que é praticamente com ômega 3 e colina. Entendeu? Então, a cozinha hoje está se tornando extremamente funcional. Tá? E lógico, e cada dia evoluindo mais. E o que será a comida do amanhã? Tá? Acho que, não sei o que vocês conhecem aqui, aquelas pilulazinhas que vêm de hoje em Neove, aquelas coisas que você toma pra cabelo, não sei o quê. Aquilo, na verdade, é comida. Aquilo é a dona da Neove, a Nestlé. Tá? É tudo baseado em alimentos, aquilo. E o que será a comida do amanhã? Na minha visão, vai ser uma comida, como se diz, inner build. Tá? Você vai comer pra ter, por exemplo, cosmetologia na pele, tá? Por exemplo, hoje eu já posso fazer uma comida, eu posso fazer um picolé com proteção solar 6. Tá? Amanhã você vai chegar na praia e pedir, ah, me dá um sorvete, um picolé de... Hoje eu já consigo fazer a proteção solar 6. Me está aumentando. Graças ao advento de... Tá dando tecnologia, tá? É só eu adicionar no picolé um beta-caroteno microencapsulado e vitamina C, que eu vou começar a ter proteção solar 6 no picolé. Tá? É... Existe um ingrediente hoje também, produzido pela DSM, a empresa que comprou arroz, que se chama Fablas. É uma molécula, são duas moléculas, tá? São dois óleos. Um óleo de palma, que é muito pesado, e um óleo de trigo, que é super leve, encapsulando essa molécula. Tá? Quando eu como isso, eu posso pôr no iogurte, qualquer coisa. Eu vou comer essa molécula. Quando ela passar pelo estômago, o ácido do estômago vai dissolver somente a parte do trigo. E essa molécula de palma, que é pesada e resistente, vai chegar no duodeno e vai bloquear a sua percepção de alimento. Então vai dar 30% de saciedade. Você vai comer 30% a menos, uma coisa totalmente natural. Tá? Então, provavelmente vai ser isso. A gente vai começar a comer. Ou medicinalmente, ou como uma questão estética. Tá? O chamado inner beauty. Outros exemplos. Por exemplo, a gente vai começar a usar biotina. Mulher que sabe que tem quebra-unha, cabelo. Ah, você vai comer uma balinha de biotina e tal. Então, isso, acredito, vai entrar muito forte numa cozinha. Muito em breve. A gente não vai demorar muito pra começar essas coisas. A tecnologia já está presente. Mas como? Não existe uma escola sobre isso. Isso sempre foi feito por chefes individuais. A gente não tem academia, nada pra isso. Deve demorar um pouco. Mas, basicamente, é isso que eu queria falar pra vocês. Uma ideia. O que vem pela frente. Alguém já tinha imaginado aqui que ia comer picolé com produção solar na praia? Tá? Isso é uma coisa super nova. E vamos esperar que daqui a uns anos, espero que isso esteja certo. E, lógico, a comida, lógico, não vai ser somente isso. Mas, com certeza, ela vai ser muito funcional. Justamente por esses adventos das nanotecnologias, que já passam. Na verdade, eu queria falar, esse movimento começou na Inglaterra na década passada. chamava Mood Food. Tá? Se reuniram, alguns cientistas, tá? E começaram a fazer as comidas do humor. Tá? Começaram a fazer biscoitinho com melatonina. Aqui no Brasil é proibido, mas nos Estados Unidos você já compra hoje. Aí você dorme, aquela tranquilidade. Tá? E é legal também que a gente vê... Na verdade, a gente faz isso há muito tempo, tá? Não tem aquele problema de tomar um leitinho quente à noite pra gente dormir? Leitinho quente é o quê? Você tem uma grande quantidade de triptofano no leite, que é um antidepressivo natural. Então, a gente não vai fazer nada mais que olhar a natureza, olhar o passado e começar a introduzir isso. Em vez de tomar um leitinho, vou pegar uma quantidade maior de triptofano e fazer. Eu vou comer um biscoitinho lá, super relax. Tá? Pra dormir, você comer aquele biscoitinho, você come um biscoitinho ali com melatonina. Opa, caindo isso aqui. Mas, com certeza, vai ser isso, tá? Eu não quero me estender muito, porque eu sei que aqui as palhas são pequenas, tá? Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. E vamos esperar que, muito em breve, a gente possa ver isso pela rua, né? E, primeiro, por que colégios vocês tomarem produção solar, vocês vão lembrar de mim. Obrigado a todos.